Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros Confere lá e dê uma força O link está na descrição Salve, salve pessoal Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu gostaria de falar sobre o mais novo lançamento da editora Panini Real, do Takeri Kinoi O Real, como nós iremos chamar por aqui Bom pessoal, recentemente a editora Panini lançou aqui no Brasil O magá Real, do Takeri Kinoi Grande magá de basquete Voltado para o público cadeirante Porém, vai muito mais além do que o esporte Do que o basquete para cadeirantes Vai mostrar alguns traumas De alguns personagens Que se vê no basquete Talvez a única chance de viver Ou a principal motivação para viver Esse magá tem uma ótima qualidade Na minha opinião Tem um formato 13.7 por 20 centímetros Capa cartão fosca Papel offset Páginas coloridas no início E também no meio do magá Em papel cochê A periodicidade será mensal E esse primeiro volume tem 224 páginas Bom, o magá custa R$29,90 O preço de capa Eu comprei com alguns descontos Na pré-eventa no site da editora Panini E ao total são 15 volumes Até o momento Porque no Japão O magá encontra-se em Yato Bom, o mangá vai apresentar A história de três garotos Com uma paixão em comum O basquete O primeiro deles é o Númia Um garoto todo metido a malandrão Porém com um bom coração Em um dia ruim Ele sofre um acidente de moto E a garota que estava com ele na garupa Perde os movimentos das pernas A partir daí Ele precisa lidar com a culpa Abandona a escola O basquete E sofre com todos esses acontecimentos Vivendo um trauma interno Bom, somos apresentados também Ao Togawa Um ex-velocista Que em sua melhor fase Era o garoto mais rápido da escola E tido como uma grande promessa Do esporte para o Japão Porém por conta de um câncer no osso Precisou amputar uma das pernas Imagina a cabeça do garoto De um dia para o outro Foi forçado a abandonar as corridas E se vê numa cadeira de rodas Bom, e por último Seremos apresentados ao Takahashi Um garoto super arrogante Popular na escola com as garotas E líder do time de basquete da escola Com a saída do Númia Na tentativa de impressionar Uma das garotas Que estava afim dele Ele rouba uma bicicleta Mas na fuga se choca com o caminhão Nesse acidente Ele deixa de ser O cara mais popular da escola Para o garoto que não consegue se mover Do peito para baixo Agora ele precisará passar Por um tratamento doloroso Bom, o mangá vai apresentar A vida desses três garotos Seus traumas e dramas E eles encontram no basquete Uma nova chance Um motivo para se manterem vivos Bom pessoal Recomendo muito esse mangá Para pessoas que além do esporte Querem saber como que funciona A cabeça de uma pessoa Que sofre com determinados traumas E como eles lidam com toda essa dificuldade Real vai tratar-se exatamente disso Bom pessoal É isto Mais um vídeo Que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado Desse rápido vídeo Sobre real Ou real Curte, compartilhe Se inscreva Não deixe de comentar O seu comentário A sua opinião É muito importante Para o crescimento aqui do canal Até os próximos vídeos Um abraço Fui